Saudações YouTube, aqui é o Homem Robô e esse é o game de quinta e o primeiro game de hoje se chama Heavy Bullets. Heavy Bullets é um FPS de exploração com mapa gerado proceduralmente e ele tá disponível para Windows, Mac e Linux. O objetivo é simples, sua missão é entrar nesse labirinto de oito fases e resetar o computador principal, que tá bugado. E para isso você vai ter que enfrentar uma penca de inimigo. Inimigo com veneno, inimigo que voa, inimigo que vem por terra, inimigo que atira, inimigo que joga bomba e dois chefões, um no final da quarta fase e outro no final da oitava fase. Mas até aí tudo bem, né? Você pensa, é um jogo comum, um jogo fácil. Não, não é que ele seja tão fácil. O legal é que ele tem os recursos finitos. Então você usa uma quantidade de bala, depois que você tirar, você tem que ir lá buscar essas balas. Isso a pistola só tem seis slots de bala. E o outro fator é a morte permanente. Morreu, volta pra primeira fase. Não tem choro. Mas pra não complicar tanto sua vida, o jogo permite que você faça depósitos de grana nos caixas eletrônicos que você encontra pelo caminho. E com essa grana, você pode jogar as próximas tentativas e fazer os apigais que você precisa. Pra isso, basta entrar no caixa eletrônico e sacar a grana que você tinha depositado. Mas é interessante que você descobre qual tipo de jogo vale a pena investir. Se você é um cara mais medroso, você vai investir em proteção, escudo. Se você é um cara mais atirado, você vai investir em arma e bomba, esse tipo de coisa. Essa mecânica faz você criar uma estratégia pra bater esse jogo. Junto isso ao fato dele ser procedural, você nunca vai jogar o mesmo jogo duas vezes. E você pode tentar de N maneiras bater o vilão no final. Pra te ajudar nessa missão, no caminho você vai encontrar um monte de farmácia. A farmácia tem tanto pílula com energia, quanto vida pra você comprar. E também pelo caminho você vai encontrar a loja de arma, que dá pra comprar bala, escudo, capacete, enfim, uma série de upgrades pra você usar na sua missão. O lado ruim do jogo. Ele praticamente não tem replay. A não ser que você queira bater ele de uma forma diferente, provavelmente você não vai querer jogar de novo depois que você terminar a primeira vez. Por causa disso, eu recomendo você esperar uma promoção e comprar ele com preço mais em conta do que o preço cheio dele, já que você vai jogar ele muito pouco. O jogo é bom, é um FPS single player solitário, mas que vale a pena, e ele é curtinho. Coisa de um fim de semana você detona ele. Como extra, eu vou dar duas dicas pra você que pretende jogar. Compre uma mochila, vale a pena guardar dois itens em vez de só um. E cuidado com o rinoceronte bizouro que você encontra do meio pro fim do jogo. Se esse rinoceronte bizouro trombe em você e você tá segurando um item, o item quebra, e aí você perdeu o item. Fique esperto com ele. E o segundo game da live se chama The Barbershop. The Barbershop é um simulador de barbearia, e ele foi desenvolvido por uns estudantes. No jogo você é um barbeiro dos anos 30, e a sua missão é fazer vários cortes sem machucar o cliente dentro de um time frame. E com a grana que você ganha dos clientes, você faz upgrades comprando máquina de barbear ou geletes. O grande problema desse jogo, esse jogo é ruim. Ele parece engraçado só quando você vê no YouTube de alguém. Depois que você instala e joga, você vê que ele não é tão legal. Porque os controles são confusos, é mó difícil de cortar direitinho do jeito que você quer fazer o desenho certo. E como é ambos, aí não tem nada pra fazer no jogo. Você vai ficar fazendo barba maluca de hipster e... acabou. Eu não entendo por que tanto hype com esse jogo. Esse jogo é ruim. Não recomendo, a não ser que você queira tirar sarro dele no YouTube. Mas não custa nada conferir, né? Eu não entendo por que tanto tempo. E o terceiro game da level se chama Wasteland Kings. Esse game é um protótipo do que veio a ser o game chamado Nuclear Throne, que tem a venda na Steam e em outros lugares por aí. E só roda em Windows 7. E esse game é um roguelike procedural insano. E o objetivo é bem simples, você tem que achar o trono e se tornar o rei desse mundo mutante do jogo. Pra isso, você vai ter que sobreviver aos mutantes que você encontra pelo caminho e usar todos os upgrades possíveis pra destruir tudo que você encontra na sua frente. Esses upgrades vêm na forma de arma de fogo, arma branca, bomba e saúde. E a cada fase que passa, você pode mudar a habilidade especial do seu personagem, deixando ele mais rápido ou com mais energia. Enfim, você escolhe o tipo de upgrade que você quer. Os controles são fáceis, é o mesmo esquema de FPS, você mexe com um ASDW e o mouse pra atirar. E pra jogar, você tem que escolher um dos mutantes, e cada um tem sua característica especial. O lado bom do jogo. O replay, você vai jogar ele inúmeras vezes até conseguir chegar no trono. E esse jogo vicia, então cuidado, isso aí é quase uma cocaína. E outra coisa muito forte desse jogo é a trilha sonora, que é sensacional. O lado ruim do jogo. Ele tem o controle um pouco sensível, então às vezes você quer se posicionar melhor e ele dá uma escorregada. Só jogando pra entender, mas ele não é tão preciso no movimento. E ele é um protótipo, os desenvolvedores não fizeram mais upgrades nessa versão, simplesmente abandonaram e deixaram aí pra você fazer o download. Recomendo, é legal, e se você gostou, compre o game full, porque vale a pena. É a versão tunada e vitaminada desse game, com muito mais opções, muito mais upgrades e muito mais armas. E esse game fecha os games de quinta de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Se você curtiu o canal, assine. E quinta-feira que vem tem mais. Tchau!